Tipo, qual o seu maior sonho que você ainda não realizou? E algum que você já realizou? Não, eu já realizei muitos, né? Poder fazer a galera dar risada, se divertir, levar alegria pro próximo, casar, ter uma filha. Era seu sonho casar? Claro, eu te falava isso. Ai, como ela é ingênua. Ai, era só pra ganhar um biscoito. E agora eu tenho o sonho de ter um programa de televisão. Mas assim, não só ter, porque ter a gente vai ter. Mas eu quero ter um programa de auditório, eu quero crescer na carreira de apresentador. Então você acha que, tá, não é no esporte que você quer fazer carreira? Não, no esporte vai ser legal, porque a gente vai... O programa dando certo, eu acho que a gente vai construir uma nova maneira de fazer programas esportivos. Você quer revolucionar os programas esportivos. É o que eu quero. Não só esportivo, mas também os programas de auditório também. Faz tempo que não tem... Ah, não, esquece, tô falando errado. O quê? Eu ia falar que não tem programa de auditório, mas eu penso naquele tipo de competição, de torcida, sabe? Sim. É, tem, todos estão aí, mas estão usando o formato antigo. Que a galera do YouTube... Porra, você não vê. Quantas pessoas tem aí? A galera não... Não é a galera que senta pra ver Faustão. Então, tipo, quando alguém vai construir alguma coisa que vai levar um pouco dessa linguagem da internet, que é uma linguagem mais informal, uma linguagem mais zoeira, pra televisão, claro, que não vou ficar falando palavrão o tempo inteiro lá, mas pra meio que unir esse público. Sim. Tá na hora disso acontecer. E pra acontecer, tem que ser alguém da internet. Não adianta você pegar um apresentador que tá há anos na televisão e querer mudar o formato dele, que não faz o menor sentido. Então você... Ah, entendi. Então o seu sonho ainda é ter um programa de auditório. Um programa de auditório. Ah, mas vai se realizar. Tô sentindo aqui. Eu sou a Thaís Sensitiva. Sim, meu nome é Thaís, se você não sabe. Mas vai, do jeito que eu sou chato. Eu vou focar, mas vou focar tanto. O que vai acontecer? Claro que vai. O pensamento... A palavra... A palavra tem poder? É, é o que eu falo pra todo mundo. Pra você... Olha, o celular. O celular não para. É o entrar. Dá pra você botar no silencioso? Verdade. Obrigada. Seria um grande favor. Nossa, todo dia me ligam. É da onde? Eita, botei no... Tá claro? Ah, claro. Como é que põe no silencioso aqui? Eu pareço uma velha. É a lua? É, isso aí não perturbe. Não vai ligar. Não vai tocar. É, tá ótimo. Mas você tirou o volume do lado? É verdade. É o começo.